E aí pessoal, beleza? Hoje eu instalei aqui um cabo, né? Pra tá instalando uma antena digital externa, que eu tinha uma interna E decidi fazer uma reflexão aqui com vocês Eu fui instalar esse fio, eu não tenho muito conhecimento, né? Já fiz esse tipo de serviço e tal, né? Mas não tenho tanto conhecimento, não tô habituado Então subi umas oito vezes, pessoal, sem brincadeira lá em cima do telhado Pra tentar passar esse fio e arrebentava Eu acho que tem alguma curva lá no conduíte que acaba sendo muito difícil Então tive que tirar o cabo de energia pra puxar pelo cabo de energia Aí o fio de energia soltou, tive que passar de novo Então foi muito difícil pra mim, tá? Alguns lugares, principalmente aqui, né? No canto aqui é bem estreito pra gente passar fio Tive uma certa dificuldade, mas deu certo graças a Deus, tá? Não ficou 100% que a antena ficou solta lá em cima do telhado Mas como funcionou certinho, testei aqui, funcionou E não tem como ver do lado da de fora, né? E ficou bem presa? Tá ótimo Mas um profissional faria um serviço mais bem feito Serviço mais limpo em bem menos tempo, né? Tive que chamar meu vizinho pra ajudar a tirar esse imóvel, né? Vou ter que chamar ali de novo pra me ajudar a pôr no lugar E a minha reflexão é o seguinte A gente, às vezes, não dá valor no serviço do próximo A gente quer ser bem pago, né? Quer receber um bom salário Quer que o nosso serviço seja valorizado Mas, às vezes, a gente não quer valorizar o serviço dos outros Ah, vai colocar um cabinho aqui É caro, não sei o que E reclama, né? Então, a gente tem que pensar no próximo Largar de ser egoísta Tem muita gente aí que compra carro zero O absurdo de carro Paga o valor de dois carros Compra iPhone de 3, 4 mil reais Aí na hora de pagar um serviço Seja de pintura, passar um fio Não quer pagar o serviço do cara Acha caro Às vezes vai formatar um notebook De 5 mil, 4 mil reais Não quer pagar, sei lá 120, 100 reais pra formatar Que acha caro, né? Então, o serviço é muito desvalorizado Tá? Eu digo isso porque eu presto alguns serviços de informática E, às vezes, a gente cobra 80, 100 pra formatar O cara acha um absurdo É, mas tem um cara que faz Então, a pessoa não valoriza o serviço dos outros Não valoriza Então, a gente tem que passar a valorizar o serviço dos outros Que a pessoa, às vezes, corre um risco pra desempenhar Esse serviço Ela teve que correr atrás pra ter esse conhecimento Quanto que ela não ralou pra chegar ao ponto que ela tá Pra fazer um serviço mais transparente possível, né? Isso eu digo de bons profissionais Fui subir lá no telhado Imagina o cara que faz isso todo dia O risco que ele não corre Às vezes tem um fio mal encapado Principalmente em casa antiga De levar um choque Ou a laje ceder e ele cair Ou o telhado cair Entendeu? Então, muita gente não leva essa consideração Não leva Não leva Não dá valor ao serviço O serviço é muito desvalorizado A mão de obra, né? É muito desvalorizada As pessoas querem que essa mão de obra Custe Ter um custo bom, né? Vantajoso E não quer que o do próximo seja vantajoso Fica pinchando, né? Aí, às vezes, a pessoa acaba levando prejuízo E fica reclamando Porque, às vezes, você só fica correndo atrás do mais barato Do mais barato E acaba se dando mal Não é verdade? Aqui, pessoal, eu fiz esse tipo de serviço Porque eu já tinha feito algumas vezes E eu tinha o tempo livre, né? Então, eu tinha ciência Que mesmo eu tendo dificuldade Eu iria conseguir Se eu visse que eu não iria conseguir Eu nem metia a mão nisso pra fazer É uma coisa que eu gosto de fazer Eu, de forma nenhuma, eu acharia ruim De pagar 50, 60 reais no profissional Né? Então, fica aí essa reflexão Vamos dar valor ao serviço do próximo A mão de obra do próximo Eu acho que o Brasil tem muita desigualdade social Muito disso Justamente por isso O ser humano é muito egoísta Não é só ele que quer ganhar E não entende Que a roda gira Não vê se o cara lá Não ganha bem Talvez prejudique até seu negócio Que ele não vai comprar no seu negócio Não vai comprar no seu mercado Não vai Às vezes é muita ignorância A roda Todo mundo precisa Ganhar bem Pra roda girar Se não, uma hora Uma hora Todo mundo é prejudicado Não é verdade? Eu não tô falando assim Tô falando da classe média Eu não tô falando dos ricaças Né? Não tô falando disso Mas Eu tô falando da classe média Em geral Tá bom? Porque a roda tem que girar A roda tem que girar Pra movimentar as coisas Tá bom? Então fica esse vídeo aí Fica a minha reflexão Abraço a todos Fica todo mundo com Deus Fica todo mundo com Deus